Mano, que evento bom, véi Minha voz ficou baixa na gravação, mas nos próximos gameplays vai ficar de boa, então é isso É, então É, eu tô de celular novo e eu vou poder gravar mais o Broadcast Hashtag, I'm so gonna win everything Que evento bom, véi I'm so overpowered About this E essa skin da Ems E essa skin da Lily Da ranqueada Eu joguei umas duas partidinhas aqui com meu amigo E a gente chegou no Prata, ele chegou no Prata 3, eu acho E eu tô no Prata 1 Prata 2, no caso É muito bom, véi, jogar o jogo sem travão Eu vou jogar uma partidinha aqui de Ems E vamos direto pra partida E vamos ver, grau-bal Grau-bal é no modo favorito Dá pra perceber, né A quantidade de vídeo que tem No meu canal Oh Você está aqui no Follow Me? Eu estou totalmente não conseguindo o braço da graça! Eu estou aqui para o trabalho. Eu estou aqui para o trabalho! Eu estou aqui para o Follow Me? Eu estou aqui para o Siege Polo. 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 sobre isso Hashtag, I'm so gonna win everything Oh, no problemo Issh Kenyan Gol 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 Não me diz, não me diz Não me diz Ahahahah meu Deus É, eu não quis jogar, só que eu droguei. Tá vendo? Acho que ele tá maximizando aqui. Tá vendo? 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 Tá vendo?